Para tudo, para tudo, polêmica, polêmica, olha, olha a Elza, olha, menina, olha, Tânia, é você, Tânia, é você, Tânia, o que é isso, Tânia, o que é isso? Não, eu vou colocar só um pouquinho dentro da minha bolsa, porque tá faltando açúcar lá em casa. Olha aí, quer ser uma drag fina de Recife, não é isso? Rica, não é isso? Cheia de coleções, não é isso? Cachê do Ano Novo e do Natal, olha, e o Casório, pagou? A barra. Nessa cena vamos ver mais tarde no shopping barará. É, por licença, fecha a câmera que ninguém pode ver se resiste depois. Sim, sim, claro, é o que tem para hoje.